Destaque do Remo. Muriqui inicia transição e pode voltar a jogar, confira. O técnico Marcelo Cabo está próximo de ganhar um reforço de peso para a continuidade da temporada. Trata-se do atacante Muriqui, que iniciou a fase de transição e está próximo de retornar de lesão. O jogador está se recuperando de uma lesão muscular no bíceps femoral direito. O jogador não entra em campo desde que se contundiu no dia 26 de fevereiro, na vitória por 4 a 2 contra o Cametá, em partida do Campeonato Paraense 2023. Desde então, o atacante Fabinho ganhou espaço no time e assumiu a titularidade no setor ofensivo e marcou 4 gols. Se você está gostando do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo mais notícias e informações sobre o clube do Remo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. O seu like é muito importante para nós, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas e a crescer cada vez mais. Continuando. Ainda assim, a tendência é que Muriqui, assim que estiver com condições físicas, volte a ser a principal referência de ataque do Leão Azul. Principal contratação do Remo para a temporada, Muriqui marcou 3 gols em 5 partidas pelo clube. Apesar da novidade positiva, ainda não há confirmação do Remo se Muriqui poderá entrar em campo no próximo desafio azulino no Parazão. A equipe azulina, já classificada no torneio, visita o Castanhal no domingo dia 19, às 10 horas, no estádio do Souza. Mais do Departamento Médico Outra atualização do Remo sobre os jogadores no Departamento Médico foi em relação aos meias Rodriguinho e Soares. Ambos continuam realizando tratamento por causa das entorces nos tornozelos, Soares no direito, enquanto Rodriguinho sofreu no esquerdo. Ambos não devem entrar em campo nos próximos jogos. Obrigado. 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 Obrigado.